Ok, estamos com Guilherme Sequieri, que é atual vice-prefeito, empresário e que, primeiramente, Guilherme, eu vim aqui constatar um canteiro que está sendo construído, praticamente obstruindo a entrada de caminhões e outros veículos em seu posto pela atual administração. E notamos que esse canteiro não dá continuidade nem à rua à direita, à esquerda. Como que você vê isso? Eu vejo isso hoje, Leonardo, como uma perseguição política do atual prefeito. O meu irmão começou a fazer certos requerimentos na prefeitura municipal, inclusive, vou até te passar as fotos desse requerimento, e o prefeito acho que fez isso por uma perseguição política. Mas eu acho que ele não se lembra, na campanha, quando eu e ele fizemos campanha Casa a Casa, ele prometeu não perseguir ninguém politicamente, porque, inclusive, ele citava o nome de um antecessor dele, que perseguia muita gente, ele falava, e falava que isso não iria acontecer na administração dele, isso não é o que está acontecendo. Eu fico muito chateado, entendeu? Porque nós estamos querendo fazer uma oposição sadia, não queremos perseguir ninguém. Hoje, então, declaradamente, além disso, seja também a gota d'água, essa obra, mas você está descontente e rompe o apoio ao atual prefeito, que até então você se elegeu com ele, né? Isso, até então, eu, minha família, meus companheiros políticos, ajudamos a eleger o prefeito. Não é de hoje que eu estou rompendo o meu apoio a ele. Já faz uns cinco, seis meses que nós já havíamos rompido, entendeu? E ele queria que o meu irmão continuasse o apoio dele na Câmara Municipal. E o meu irmão não vai continuar, e nem nós, a partir de hoje. E você estava também dizendo para nós sobre algumas promessas que ele também não cumpriu, inclusive a TVT veio aqui há uns sete meses, sobre um viaduto. Seria isso, uma passarela? Isso. Tem uma passarela que liga a cidade até uma escola, que dá uns 800 metros, que pega uma vicinal, sentido à alvra. E ele prometeu fazer essa passarela, e agora ele fala, eu acho que ele não fez porque ele não tem recurso, ele fala que não tem recurso para fazer a passarela. E agora é recurso para fazer esse canteiro aqui na frente do meu posto, que vai atrapalhar o movimento do posto, ele tem um recurso para fazer. Enquanto isso, tem muita rua, né, precisando? Muita rua precisando de recap, de tapa-buraco, e ele também não está fazendo. Ele colocou cinco, seis funcionários aqui na frente do posto para fazer esse canteiro. Uma picuinha política, sendo que o pessoal poderia estar trabalhando em outros lugares que são necessários para o município. Então, definitivamente, oficialmente também, você rompe o apoio com ele e vai fazer então essa oposição sadia. Isso, vamos fazer uma oposição sadia. Vamos cobrar do prefeito as promessas que ele fez em campanha, que são as casas populares, que eu acho, particularmente, eu estive conversando com o meu deputado, que é o Rodrigo Garcia, e eu acho que dificilmente vai sair essas casas, entendeu? Então, peço desculpa à população das promessas que nós fizemos nas casas delas, e eu acho que não serão cumpridas. Obrigado.